E o brabo tem nome A gente já tinha mil planos, viagem pro final de ano Mas já faz um tempo que eu tento fingir que tá tudo, tá tudo normal O sentimento foi sumindo, o nosso corpo foi ficando E hoje não passa de nada além de um caso só sexual Tá sendo difícil falar tudo isso, mas é a real Eu tento não pensar, mas a chuva caindo me lembra você E você tenta dormir, só que passa a madrugada pensando em nós Sei que você pensa em mim enquanto tá nas festas Mas nunca supera, quero meu colchão Mesmo agitando junto acerta e erra Pronto já era, não posso voltar Não posso voltar, voltar, voltar Não posso voltar Vai me machucar Não posso voltar, voltar, voltar Eu quero muito barulho pro meu irmão MC Pedrinho Meu amor, não vou cair nesse papo furado Nós na foto era gostoso Mas nós dois terminou Sei que é colou, colou, colou e eu não dou Sei que é colou, colou, colou e eu não dou Sei que é colou, colou, colou e eu não dou Sei que você pensa em mim enquanto tá nas festas Mas nunca supera, quero meu colchão Mesmo agitando junto acerta e erra Pronto já era, não posso voltar Não posso voltar, voltar, voltar Não posso voltar, vai me machucar Não posso voltar, voltar, voltar Não posso voltar, vai me machucar Não posso voltar, voltar, voltar Não posso voltar, vai me machucar Não posso voltar, voltar Por quê? Não posso voltar Por quê? Muito barulho pro meu mano Pedrinho Argo! 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 Argo!